Informativo 608 do STJ, terceira turma, adoção unilateral e possibilidade de revogação. Meu amigo, você deve estar pensando agora, esse professor tá maluco, esse professor tá maluco? Esse professor, na minha reta final, veio me trazer uma jurisprudência falando sobre possibilidade de revogação de adoção? Com certeza a conclusão é que a adoção é revogável, não pode revogar a adoção, eu já saí disso. Meu amigo, calma, a sua premissa tá correta, a sua premissa, meu amigo, tem fundamento no artigo 39, parágrafo 1º do ECA, que fala que a adoção é medida excepcional e revogável. A questão, meu amigo, é que o STJ, ele se deparou com uma situação muito peculiar. O STJ se deparou com uma situação de adoção unilateral, quando um dos cônjuges, ele adota o filho do outro. Por exemplo, a Maria tem uma filha, a Luana, e a Luana não tem pai registrado. Acontece que a Maria passa a conviver com o João, e o João resolve adotar a filha da Maria. Essa é uma adoção unilateral. Acontece que, como vocês sabem, meus amigos, no início de relacionamento, tudo são flores, tudo é uma maravilha. O verdadeiro desafio do casal é manter essas flores, essa maravilha, no decorrer de um longo relacionamento. O João, quando começou a se relacionar com a Maria, estava tudo maravilhoso, e ele começou a tratar a Luana, filha da Maria, como se filha dele fosse. E resolveu adotar unilateralmente a Luana, a filha da Maria. Acontece, meus amigos, que esse relacionamento estremeceu. O João, ele se separou da Maria, e depois que ele se separou, ele não quis mais nem saber da Luana. Isso acontece demais. Mas, ele não quis mais saber da filha adotiva. Neste caso, meus amigos, a adoção tem caráter revogável? Segundo o STJ, sim. Por que, professor? Porque, neste caso, o melhor interesse da Luana, clama para que aquele pai oportunista, o João, saia do seu registro de nascimento. Ainda que aquele pai, no começo, tenha demonstrado um determinado afeto, aquele afeto que levou ele a adotar uma criança, ele não estava ciente da responsabilidade que é uma adoção. E ele largou aquela criança, não quis mais saber, se mudou, nunca mais nenhum telefonema, e aquela criança tem o direito fundamental de não ser registrada no nome daquele pai, que, na verdade, não é um pai. Foi uma pessoa que, temporariamente, esteve perto dela, mas que, durante a vida, não vai se comportar como pai. Isso, para aquela criança, vai trazer muito mais prejuízos, a manutenção daquele nome no registro de nascimento, do que não possuir nenhum nome de pai. Então, é direito personalíssimo e fundamental daquela criança que aquela adoção seja revogada. Então, foi esse o entendimento do STJ. Um caso que pode, sim, cair à prova de vocês. Inclusive, como um caso concreto. Mas, se cair na prova de vocês a frase nua e crua, a adoção tem caráter irrevogável, calma, está certo. Essa é a regra. E, sendo a regra, está certo. Mas, caindo essa ressalva, ou caindo um caso concreto parecido com esse julgado, lembrem do que eu estou falando. Na adoção unilateral, se acontecer um caso como esses, a adoção pode vir, sim, a ser revogada.